A Benção Chegou Não há o que temer Parece que tardou Mas a sua vez chegou Ao seu favor Vai, ordenou Ajuda, proteção, vá Ajuda, providência, vá Tenha certeza que chegou o seu milagre A certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu proveito Tenha certeza que chegou o seu milagre A certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu proveito Pensar Na sua família Pensar Nos seus projetos Pensar Em tudo, tudo, tudo Pensar Nos seus planos Pensar Nos seus sonhos Pensar Em tudo, tudo, tudo Pensar Em tudo, tudo, tudo Pensar Seus joelhos quebrados Naquele chão Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Quando as palavras não saiam Ele já sabia o que você queria Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Tenha certeza que chegou o seu milagre A certeza que ninguém caminha só É um milagre Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Ele ouvia tudo Pensar Na sua família Pensa Nos seus projetos Pensa Em tudo, tudo, tudo Pensa Nos seus planos Pensa Nos seus sonhos Pensa Em tudo, tudo, tudo Pensa Em tudo, tudo, tudo Pensa Em tudo, tudo Pensa Pensa Obrigado.